Vamos para a reportagem agora da Priscila Dorochi. Ela foi até Sapopemba, zona leste aqui em São Paulo. É importante falar que Sapopemba é o segundo colocado no ranking de mortes por coronavírus aqui na cidade. Olha que ranking horrível, né gente? Triste isso, né? Ela vai mostrar para a gente agora como que nós podemos nos adaptar e fazer a própria máscara em casa e não correr o risco de ser punido na rua. É possível sim fazer em casa, fácil. Vamos ver? Linhas coloridas, tecidos de várias estampas e mãos na máquina. Mas antes de costurar, é preciso moldar a máscara. Muito preocupada com a situação aqui na região onde mora há 25 anos em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Dona Maria Aparecida, que é costureira profissional, está produzindo algumas máscaras de tecido. É uma forma de garantir uma renda extra em tempos de pandemia, mas principalmente ajudar os vizinhos na proteção. Dona Maria, como é que surgiu essa ideia de produzir as máscaras de tecido? Primeiro pela necessidade da família. Quando a gente viu como estava difícil já a situação, antes que fosse pedido para usar máscara, nós já comecei a produzir, aliás, as máscaras para a família. Aí os vizinhos, o pessoal da igreja acabaram vendo e começaram a pedir. Aí de boca em boca vai indo e a gente vai ajudando. O pessoal da igreja, os vizinhos, praticamente hoje todo mundo aqui nesse bairro usa essas máscaras que a gente confecciona. E a sua preocupação em ajudar na proteção dos vizinhos é mais do que garantir uma renda? Mais, com certeza. É óbvio. Uma coisa ajuda a outra. Está ajudando na renda, mas, portanto, você vê o preço, então é para ajudar mesmo, né? A costureira explica que é bem fácil confeccionar a própria máscara em tecido. Primeiro a gente tem o molde, né? Posso moldar? Pode. Então aqui a gente vai moldando as máscaras, riscando, depois a gente corta, né? Daqui a pouco eu vou cortar, para depois costurar, né? E não sai caro, não. Eu vendo por três máscaras por R$ 10,00. Eu quero crer que seja um preço bom, né? Porque o preço por aí a gente está encontrando R$ 7,00, R$ 10,00, até R$ 15,00 ou mais, cada uma. Então eu faço um preço que me ajuda e ajuda os vizinhos, né? Porque como aqui o pessoal é de baixa renda, então eu tenho que me preocupar também com o valor. Mas é preciso ter alguns cuidados. Tecido duplo. Porque senão a proteção não é eficiente, né? A senhora utiliza qualquer tecido ou principalmente tecido de algodão? Principalmente tecido de algodão. A não ser que a pessoa traga um tecido e queira uma máscara daquele tecido que não é algodão, eu acabo fazendo. Este especialista afirma que o uso das máscaras de tecido é recomendado respeitando os cuidados necessários. A partir agora da próxima quinta-feira será obrigatório o uso da máscara, tanto a N95 como a máscara cirúrgica e a máscara de tecido. Como no mercado, no comércio, está em escassez o uso da máscara 95, a N95. E também essa máscara cirúrgica está se dando opção agora por uma forma simples na produção dessas máscaras de pano, de tecido, algodão. Tem estudos que dizem que uma camada só de algodão protege até 60%, 70%. Quando você duplica essa camada, ou seja, você faz duas tiras de pano, ou seja, de algodão, essa proteção já aumenta para mais 90%. Então isso mostra a eficácia e a eficiência nessa contenção, nessa transmissibilidade. O médico orienta ainda a forma correta de colocarmos a máscara. Doutor, fiz a higienização nas mãos com álcool gel, ou lavei as minhas mãos, peguei a minha máscara para colocar. Aqui eu já estou com a máscara, porque a gente está apenas fazendo uma demonstração para você que está nos assistindo. Mas na hora de colocar, eu coloquei de uma forma errada, ou depois, quando eu comecei a trabalhar, comecei a conversar, a máscara subiu demais ou desceu errado. Qual é o procedimento para corrigir a máscara no rosto? Bem, feita a higienização das mãos, você pode manusear a sua máscara com calma. Vai ser muito difícil as pessoas aprenderem isso num tempo recorde, num tempo muito curto. Então, elas vão ainda levar as mãos nessa parte mais frontal, elas vão tocar em alguma superfície e depois vão levar, vão ter uma coceirinha aqui ou acular no rosto. É muito comum. Então, sem pânico, você fez a higienização. As máscaras, por exemplo, eu que uso óculos, é muito comum o óculos descer, cair e virar. Então, você está com a mão higienizada, você pode pegar nos seus óculos, certo? Aqui, você vem por essa haste lateral, você pode abaixar. Você pode vir por essa outra haste e abaixar também. Pronto, é natural. Não pode é você, sem fazer a higienização das mãos com álcool em gel ou então lavar com água e sabão, ficar, toca aqui, pega ali, mão na máscara. Ah, a minha máscara está solta, eu vou pôr a mão na parte da frente da máscara. Evite, evite. Eu sei que no começo vai ser difícil, mas é melhor evitar. Doutor, lembrando que a utilização da máscara é como nós estamos usando, acima do nariz, abaixo do pescoço. Não é recomendado, é errado colocar a máscara na testa apoiada, abaixo do nariz ou as pessoas têm o costume de baixar aqui no pescoço para conversar. Errado. Errado. A gente vê muito nos metrôs, nos ônibus, as pessoas às vezes têm um pouco de sufocamento, elas têm um pouco de falta de ar, elas ficam desesperadas. Elas tiram a máscara e põem aqui embaixo, no pescoço. Errado. Ou então elas soltam uma orelha e colocam só na outra. Ou então elas põem na testa. Errado, porque o vírus ele está no ar, né? Então é comprovado, foi comprovado em alguns estudos, que esse vírus também ele fica durante muito tempo no ar, em suspensão. Embora ele seja pesado, depois ele vai dar aquela repousada. Então é necessário que a máscara cubra o nariz, cubra a boca e até aqui embaixo o seu pescoço, o queixo. Também moradora da região de Sapopemba, mesmo ainda não sendo obrigatório o uso das máscaras, Luciana já nos recebe no portão com a proteção. Ela tem 40 anos, é dona de casa e mora com um marido e dois filhos, um de 12 anos e outro de 7 meses. Ela diz que está se protegendo como pode e sempre que precisa sair de casa, faz uso da máscara e a partir desta quinta-feira não vai deixar de usar. Aqui dentro de casa eu não uso máscara porque eu fico aqui dentro com eles. Meu esposo, quando ele chega, né? Aí ele já deixa calçado lá fora, né? Ele usa máscara também quando ele chega. E toma todos os cuidados na maneira de como higienizar as máscaras da família. Então, sempre que eu chego em casa, eu venho, né? O meu álcool já fica ali na sala, né? Na entrada da casa, a gente coloca o álcool na mão. Eu, no meu caso, né? Aí eu oriento também o meu esposo e meus filhos. Higienizo minhas mãos, tiro minha máscara, levo até a água. Lavo primeiro com detergente, né? Que é um sabãozinho que eu uso. Tiro o excesso, eu tiro todo o excesso do sabão. Eu coloco um... Um tantinho de candida no litro d'água. E deixo minha máscara na água por meia hora. Enxago ela novamente e levo para o meu varal. Doutor, a Luciana está fazendo da forma correta a higienização? Da forma que ela pode, que ela aprendeu, da forma que ela está fazendo, ela está se prevenindo. Com isso, com essa higienização que ela está fazendo, vai dar para ela mais suporte em fazer essa contenção. Está certinho como ela fez. Ela só precisa ter alguns cuidados com relação aos filhos, né? Então, nunca trocar a máscara de um filho para o outro ou de um adulto para uma criança. A máscara dela é dela, a do filho de sete meses é dele, a do filho de três anos é dele. O bairro onde Dona Maria Aparecida e Luciana moram com a família fica aqui na Zona Leste, a região de Sapopemba. O segundo bairro com o maior número de mortes registradas por Covid-19. Mesmo o uso de máscara sendo obrigatório somente a partir desta quinta-feira, a gente observa nas ruas esta situação. Grande parte da população do bairro já utilizando a proteção. Se eu estou conversando com a Dona Maria, numa distância de um metro, a chance que eu tenho de passar esse vírus sem saber é muito alta. Se a Dona Maria tiver de máscara e eu sem máscara, a chance de eu passar ainda esse vírus, transmitir para ela, é alta. Se a Dona Maria tirar a máscara e eu puser essa máscara e continuar falando com ela, essa proteção da Dona Maria, ela já aumenta. Ou seja, eu já passo a transmitir de uma forma mais moderada. Agora, se a Dona Maria está de máscara e eu também, aí essa transmissibilidade, esse contágio passa a ser muito baixo.